Galera, a Amazfit acabou de realizar um evento ao vivo aí no YouTube pra anunciar os novos modelos de smartwatch que eles têm pro finalzinho aí de 2021 e também 2022. E sim, cara, é desses modelos mesmo que você tá pensando, cara, o GTR e o GTS. Nesse caso, eles lançaram aí o GTR 3, o GTS 3 e também mais uma versão do GTR, o GTR 3 Pro, que é pra dar um upgrade aí nas versões de smartwatch da Amazfit. Mas, cara, essas novas versões do Amazfit GTS e GTR aí não me animaram muito, não. E eu já te conto o porquê, não sai daí. Os produtos da Amazfit já fazem parte da vida de muita gente aqui no Brasil, né, galera? Eles já têm aí fones de ouvido, já têm smartwatch, têm smartbands, têm diversos produtos aí que você pode utilizar. Inclusive, no começo do evento, eles estavam mostrando alguns números que a empresa já tem, cara. E a empresa hoje tem mais de 24 milhões de usuários ativos em mais de 90 países. E aqui no Brasil, eles são a empresa top 1 de envios de smartwatch, galera. Então, isso já mostra o tanto que a empresa vem crescendo aí ao longo dos anos. E eles já são bem conhecidos, galera, justamente pelo custo-benefício, que é o que o brasileiro mais gosta. O brasileiro mais procura o custo-benefício aí, que é poder ter todas as funcionalidades que você mais precisa pelo preço mais reduzido. A Amazfit consegue pegar as melhores funcionalidades aí dos top players aí em smartwatch que nós temos hoje, que é, no caso, a Samsung e a Apple aqui no mundo ocidente, né, porque lá no Oriente a gente tem outras marcas também que vendem muito, como a Oppo, a Huawei, a própria Xiaomi também. E a empresa consegue trazer essas funcionalidades para os seus smartwatches, economizando em áreas aí que, para o brasileiro, não tem tanta relevância utilizar um smartwatch. Por exemplo, sistema, acabamento, enfim. Mas em relação aos modelos anteriores, galera, nós não tivemos nenhuma alteração aí que justifique a troca, cara, e nem mesmo a compra, na minha opinião. Basicamente, o que veio de novo no GTR 3 e no GTS 3, galera, foi a coroa giratória, que é aquele botãozinho na lateral aí do dispositivo, que agora tem funcionalidades quando você gira e também quando você aperta. No modelo anterior, o botão só podia ser apertado, né, galera? Então minimizava aí as possibilidades que você tinha utilizando apenas um botão. Agora você consegue usar esse botãozinho também para fazer navegação no menu aí e escolher funcionalidades. Outra alteração que nós tivemos foi na quantidade de modos de esporte que estão disponíveis aí no relógio, galera. Dessa vez, nós temos mais de 150 modos de esporte, o que pode ser muito bom aí para a galera que pratica esportes diferentes, esportes exóticos aí, e poder medir o seu desempenho nos esportes que você mais pratica. Mas agora a grande novidade, né, a que mais me chamou a atenção foi o novo sistema que eles vão utilizar, agora vai ser um sistema próprio da Amazfit, galera. E que à primeira vista parece estar bem bonito, galera, com ícones grandes, bem redondinhos aí, bem intuitivo. Ah, e a bateria desses modelos também teve um leve upgrade aí, agora essa bateria consegue chegar em até 21 dias de uso moderado. Mas quem é que vai dizer o que é uso moderado, né? Eu não sei, tu sabe. E é claro também que outras funcionalidades e características que nós já tínhamos lá no GTR 2 e no GTS 2 continuam nesse modelo, galera. Entre elas aí é importante citar o GPS integrado, a Alexa integrada, a certificação 5 ATM contra água e a tela AMOLED, que em todas as versões já era excelente, galera. Os monitoramentos de saúde medidos pelo relógio continuaram os mesmos também, então nós temos aí frequência cardíaca, oxigenação no sangue, monitoramento de estresse, monitoramento de sono e etc. A parte boa é que o preço de lançamento também se manteve o mesmo da geração anterior. Esses smartwatches chegam ao mercado aí custando cerca de 179 dólares, o que na conversão direta aí, sem a adição de impostos e também sem o ganho do vendedor do AliExpress, era pra chegar por volta aí de mil reais, galera. Mas lá no AliExpress ele deve chegar na mesma faixa de preço que chegou o GTR 2 e o GTR 2, mais ou menos aí entre mil e seiscentos até uns dois mil reais. Mas não foi só isso, né, galera? A empresa também lançou uma nova versão do Amazfit GTR, e o Amazfit GTR 3 Pro, que na minha opinião de Pro só tem o acabamento que é feito em alumínio. A única diferença é que nesse modelo Pro nós temos aí uma tela um pouquinho maior e com mais brilho, galera. É uma tela de 1.45 polegadas, diferente dos 1.39 polegadas que nós temos na versão GTR 3 normal. E é claro que o preço também muda, né, galera? A versão GTR 3 Pro chega ao mercado aí custando cerca de 230 dólares, o que na conversão direta, na cotação de hoje, sem adição de impostos, pode chegar aí a mais ou menos mil e duzentos reais, galera. Esse aí pode ter certeza que quando converter pro reais e chegar lá no AliExpress, ele vai chegar por mais de dois mil reais. As versões anteriores do Amazfit GTR e GTS já estavam baixando bastante de preço, galera. E por mais de mil e duzentos reais, fica bem difícil recomendar aí as versões do GTR 3 e GTS 3, justamente porque eles não trouxeram nada de novo, cara, nada que chame muita atenção pra custar esse valor todo diferente do GTR 2 e do GTS 2. Com mil e duzentos reais no bolso, você já consegue pegar um smartwatch aí que tem mais funcionalidades, um sistema bem mais desenvolvido. Por exemplo, você consegue pegar um TicWatch E3 que tem um sistema que dá de 10 a 0 no sistema da Amazfit, tem muito mais funcionalidades. Esses novos modelos não vieram nem com NFC, galera, e eu tava tão confiante de que eles iam trazer o NFC aí pra esses smartwatch da Amazfit, mas não foi dessa vez. Então, na minha humilde opinião, ainda vale mais a pena você pagar o GTR 2 e o GTS 2, ao invés de pegar as versões mais novas lançadas agora. Mas, de qualquer forma, se você se interessou por qualquer um desses modelos que eu falei aqui nesse vídeo, cara, você pode descer aí embaixo que vão ter links aí na descrição pra você fazer a sua compra. E lembrando que comprando por lá você me ajuda muito, cara, muito, muito mesmo, a continuar trazendo mais vídeos pra vocês aqui toda semana. Se você tá vendo esse vídeo na estreia, provavelmente ainda não tem link de compra do GTR 3 nem do GTS 3, mas pode ficar de olho que daqui pra semana que vem, com certeza, eles já aparecem lá no AliExpress e vai ter o link aqui no vídeo ou então nos meus grupos de oferta. Ah, falando nisso, nós temos um grupo de oferta, galera, no WhatsApp e no Telegram que pode te ajudar aí a encontrar esses smartwatches e outros produtos nacionais importados, sempre com o melhor preço e cupons de desconto que ajudem ainda mais o seu bolso na sua compra. Mas agora eu quero saber a sua opinião, cara. O que você achou desses novos lançamentos da Amazfit e que funcionalidades você queria que viesse no GTR 3 e no GTS 3, cara? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, cara. Desce a página, clica no gostei, clica no joinha, que aí o YouTube vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas assistirem. Se você quiser me assistir mais vezes aqui no YouTube, cara, desce a página aí também, clica no botão vermelho, o botão inscrever-se e ativa o sininho de notificações, que aí sempre que eu soltar um vídeo novo ou qualquer atualização aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo. Até aqui na tela. Valeu! Cara, pelo menos com o NFC, cara. Tinha que ter vindo pelo menos com o NFC aí pra fazer uma graça, né? Pelo menos, cara. Na moral... Não, o relógio ainda é top, cara. Vou falar pra vocês. O relógio ainda é muito bom. Ele ainda tem funcionalidades muito legais aí, tem um preço bacana em relação aos outros smartwatches que têm essas funções. Mas, poxa, velho, tu vai fazer um lançamento e não colocou nada de novo. Aí desanima mesmo, aí é devagar. Mas é a vida, acontece. É a crise, deve ser a crise. Valeu, galera. Até mais.